Olá galera! Nesse vídeo falaremos sobre preços de cães de raças para você que pensa em ter um cão em casa. Separamos alguns valores para você. Lembrando que são cães de pedigree. Aqui somos o canal sobre 4 patas. Trazendo sempre assuntos sobre cachorros. Então bora pro vídeo. Quanto custam algumas raças de cachorros no Brasil? Descubra aqui quanto custa um filhote de raça pura em 2021. O valor de cada raça de cachorro podem variar de acordo com a disponibilidade de filhote. No valor de um filhote a genética dos pais é muito importante. E os cuidados que os criadores têm. Desde os cuidados com as cadelas gestantes até a necessidade de cirurgia para a realização do par. Os cães destinados a atividades específicas, como aqueles que exercem a função de cão guia, acabam custando mais caro, devido as características necessárias para o desempenho de tal função. Sem mencionar o período de adestramento. Os criadores responsáveis que zelam por sua criação. E respeitam seus animais. Cuidando da saúde de seus reprodutores e de suas crias. Costumam vender os filhotes por um valor mais alto. Por motivos óbvios. Sempre procure observar se os animais estão bem cuidados. A tabela de preços das raças de cães a seguir. É atualizada regularmente. E com ela procuramos listar os valores médios praticados por criadores que comercializam filhotes no Brasil. Aqueles filhotes de descendência de pais premiados podem custar mais caro. Independente de raça. Os preços da tabela são baseados em alguns bons criadores que têm liberdade para cobrarem o valor que julguem justo. Aqui estão algumas das raças e seus valores. Escolha a sua. e até a próxima. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto